Venha jogar Catalea Online. É um jogo MMORPG 2D pixelado de mundo aberto, inspirado em jogos de RPG clássicos. Em confeções, você pode escolher entre 5 diferentes. Para começar sua aventura com 7 dias de prêmio grátis, basta usar a hashtag Ursinho. Modos de PVP aberto e PVP opcional, treine seus animais de estimação, eventos, novas, noções e muito mais. Não perca tempo, comece a jogar agora, link na descrição. Nossa, morreu 3 aqui, mano. Caralho, mano, ele tem uma reta aqui, bate HS, mano. Dá um sil, dá um sil aí, rapaziada, dá um sil. Acho que já dá para todo mundo bater, viu? Não? Peguei, poxa, dropei o hatch. Deká, doido. Ai, ai. Eu queria jogar com o Dejaim mesmo. Ui, 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 que delícia. Eu queria jogar com o Dejaim mesmo, eu to nem aí. Oxê. Calma aí, pô, deixa eu mostrar. Tchim, tchim. Oi. Vou dar 3 de 1 aqui, ó. Tchim de cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tchim, é Blackjack. Aposto suas Coins ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fatorie muito as Tchim Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão de pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sport Bet. Aposto nos jogos e ganhe muitas Coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Este é o mais novo servidor de Tibia do momento. Bem-vindo ao Phoenix OT. Um servidor OpenPVP e com mapa global totalmente atualizado. Contando com a mais nova versão 12.86 e HostBR. Conta com o sistema de Forge e Tch totalmente funcional. Novos bosses e runas. Eventos personalizados e muito mais. Venha conferir. Acesse o site e comece a jogar agora mesmo. Sem dúvida. Quer subir? Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Por aqui. Corre. Opa, perguntei, tá sem manos, falou não. Tô pulando. Vamos lá, vamos lá, vem. É agora, Azul. É agora. Dá ali. Ah, não, é. Eu tô com... Eu tô me tremendo, viadão. Tô me tremendo, tô me tremendo. Tô me tremendo, tô me tremendo. Tô me tremendo. Caralho, viadão, chama. Porra, chão, chão. Ah, cheguei, cheguei. Não sei onde que eu cheguei, mas cheguei. Ah, mano, tem uns pisos pra passar ainda. Ah, Estéfano, vou me tremendo, velho. Nem fludendo. Ah! Filho da puta! Mentira, tô brincando, tô brincando. Foi brincadeira, pô. Foi brincadeira, pô. Eu e tu, pô. Tim, eu gosto de jogar. Eu tô me derrubando. Ele me derrubou desgastado. Ele me derrubou desgastado. Tá maluco. Ela achou, pô. Ela achou. Cara, velho, foi no final. Saco de mandioca, velho. Você come direto, pô. Pra lava. Não, pior que fica um monte de gente travando, velho. É foda. É, é verdade. Aí você fica dando cabeçada no cara, aí você morre porque o cara não andou. Ah, meu... Não é possível, cara. Isso aqui é mentira, velho. Não, 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 não! Aldorim, isso aqui tá ruim, velho. Não! Caralho, eu joguei demais agora. Passou, passou? Não é nada. Ele voltou tudo que ele andou pra morrer. Não, não, não puxei não. Vai tomar dano, cara. Oh, medanha! Puxa, start, esquerda, esquerda, esquerda. Isso. Caralho, salvei, tá? Não importa se ele tomar dano. Ele é fogo ou só passa no bueiro? Se passar no vorte, ele toma dano. Então, peraí. Então, tem que levar... É só os quatro, tem aí. Fritzinho com eles. Estou pedindo um fritzinho com eles aqui. Cadê a minha renda? Oi, Brasil. Oi, Brasil. O que mais que faz agora? Vou atacar o nosso SD no Stefan aqui agora, viu? 7, 1. Acho que ele vai matar nós, tá? Ah, mas é pra atacar mesmo. Minha backpack tá aqui, rapaz. Não tô ficando assim, Deus do céu. Quero alguém atirar ainda? Sim. Pronto. H.S. Ele subiu na Lanzara. Meu Deus, meu garote! Pô, garote, isso aí eu tenho que eu tenho que eu tenho que eu falo. Ajudo o pai, ajudo o pai, ajudo o pai, ajudo o pai, ajudo. Tá ligado, né? Pode esboar, gente. Tá ligado, né? Que o pai já vai, né? Tá ligado que o pai já vai puxar, né? Tá ligado, né? Não peguei nada. Não precisa. Mas vamos pegar a bebê, né? Gasbarã, 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 gasbarã. Vou usar o cubo. Eu não vou daí pra pragar nada? Ih, fraguei o gás aqui, fraguei aqui. Não vou pragar nada também. Não tem tita, tita. Não, peraí que vai ficar cagado agora o bagulho aqui. O Xabal, não. O Xabal não tem como. O Xabal, o Xabal. Fraguei? Opa! Morreu. Não pôr nada esses vagabundos também. Só o titadinho, só o titadinho. Gasbar, gasbar, gasbar. Ferumbrão, ferumbrão. Ferumbras, ferumbras. Ferumbras, eu vou fragar. Ferumbras, eu vou fragar. Ferumbras, eu vou fragar. Ferumbras, eu vou fragar. Vou fragar. Vou fragar. Vou fragar. Vou fragar. Vou fragar. Retizão. Retizão, rapaziada. Confio ou não? Ah, porra! É isso, porra! Vários ferumbras, vários ferumbras aí, ó. Tem vários, tem vários. Vai, aproveita. Sem dano, não tenho nada pra atacar. Beleza. Vai, vai com a gente os itens, né? Vai, vai, vai. Pode deixar. Confia. Morri, beleza. Eu nem sabia que tinha como morrer, mano. E lá pegar o Golden Helmode com a... Olha o Durinho aqui. Anuncia a catedral. Olha o Durinho. Não sei também. O cara ainda pensa daqui também, já. Ah, ele tá olhando pra mim, viado. Brinks. Brinks. Raio, Raio Durinho. Ele mandou uma chata, ele. O Steve tá aqui embaixo ainda, viu? Ah, Rubi. Tá debaixo. Você dá pro catedral de... É, embaixo. Tá assim, Rubi, né? Caralho, que dragãozinho bonitinho. Olha esse dragãozinho. Peguei! Olha esse dragãozinho que bonitinho. Draptor Doll. Isso aqui existe no Tibia? Sim, existe. Eles estão jogando um monte de rádio lá fora. Eu chamo o Pé. O que é o Tibia, o Galera? Mas, ah, pra quem não sabe, a gente tá com o evento com os donos do Tibia e com a equipe do Tibia Mirade e a rapaziada toda. Stefan. Tudo isso. Stefan. Não foi eles, não. Não foi, não. Foi o cara... Stefan. 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 Eu não sei se que jogou os itens no chão. Não foram eles, não. Sério? Então ele pegou um monte de vitre, então, lá. Stefan. Ah, eu peguei um monte aqui. Ah... Como ele conseguiu dormir os duces aí? Guarda, Caternante. Vai que tá a barra. Mirade tá aqui, ó. Mirade com os itens roubados. Tô jogando até os potes meus fora aqui. Se for. Eu dei o inspect em todos eles, eu acho. Deu o inspect no Durinho? Dei, dei, dei. Abraços ela mandou. Mas tava o Durinho mesmo. Ó, o Durinho tá aqui, rapaziada. O inspect no Durinho. Caralho, o Durinho lançou o set brabo, tá? Nossa... Caralho, Solaraxe, Hornet de Helmet, Bledstain 2. Pô. É, parada. Bom gosto, bom gosto. Que armor é essa? Essa armor aqui você pega na Easley off no C das Quatro. Essa armor aqui é de boa. Lota de Joints. Deixa eu ver o Steve aqui. É, o Steve não lançou o Demon Sett com o de Helmet e... Ah, padrãozinho, né? Pô, se deixar os caras folherem, isso aí que eles pegam. Tá lá, como eles é. Não, não dá cara na Milady não. Dá cara no Durinho. Tá Durinho. Ah, ele sumiu. Será que ele tá? Tá Durinho? Tá Durinho ele? Tá Durinho? 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 Tá Durinho ele falou, tchau tchau, Itans, uma boa noite e na próxima vez, talvez, quase 3 Brasil de novo. Ó. Já vou mandar aqui. Tenta, campeão. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ih, olha lá, tem o Stefan, quase um bagulhinho de Nutella, olha lá. É só o teclado, filho, foda-se. É, é, é. É, é. É, é, é.